Maria, sinônimo de caridade, de amor e de fraternidade, tua alma resplandece sobre o mundo. Te suplico, acaba, mãe, com isso tudo. Mãe, por favor, tem de piedade, o teu coração é puro, mas o nosso tem tanta maldade, guerras, fome, solidão, por tudo isso passamos, por pessoas que não te tem no coração. Maria, acredito em vós, ajoelho, me pera de assistir e peça pra que olhe por nós.